e pelo mano como é que você é com depilação quase dica senhora eu gosto de raspar com maquininha mesmo assim é tem gente que gosta de cera e tal mas eu gosto de pelo de vez em quando agora aqui tá no meio termo mas deixa eu crescer às vezes povo em casa mentira eu vou tirar pelo sempre da axila da região íntima e tal vai tirar não que eu acho que ela não tá mais suor não curta assim sempre deixo bem depilado agora a questão de braço perna e tal eu gosto de depilar às vezes eu deixo crescer cara e quando eu deixo crescer demais a gente que luta jiu-jitsu não sei se ele já deixou crescer o pelo demais que o meu pelo é muito grande e grosso então se eu deixo bastante tempo cara na luta eu sinto puxar para caramba é mesmo tipo assim como se ele engata no kimono e puxa como se a gente fosse arrancando o pelo e aí eu tenho que tirar não é possível não dá para treinar assim quando chega nesse nível eu falo não agora não tem como deixar mais se depilar mas eu de vez em quando tipo agora que tá mais quente principalmente vem com a maquininha para aquela que tá raspado eu faço isso uma vez por semana já era esse outro belo que a galera pega mal em de raspar o que depilação ela pega malzão é principalmente que eu acho engraçado porque assim ó eu tenho um vídeo uma vez que viralizou sobre depilação né que aí gerou mó bafafá e tal não sei o que a galera falando depilar a perna beleza mas depilar o braço e eu não entendi eu não entendi porque muita gente acha ruim depilar o braço mas depilar a perna tá tudo certo tipo assim ah não mas por que que ele depilou o braço só a perna eu tentei entender a lógica eu fiquei tentando levar esse comentário para entender a lógica disso não encontrei não eu não consigo entender porque tem uma lógica do pode depilar aqui mas ele não pode aqui aqui é isso que a perna pode agora o braço não pode então eu vou ler da bunda né você não pode dar a bunda é um clássico não cara isso aí para mim tem que tava tem gente que fala não você vai tá limpo como é que é quem limpa a sala espera visita para cara para mim é muito mais higiênico mano para mim não tem como tem que deixar limpa não tem como eu sou do bonde da bunda peluda tá louco mano eu não é para mim não funciona eu preciso dar uma higienizada ali de tempo em tempo é tipo cachorro sabe cachorro que tem tose higiênica é isso é isso é pelo meu bem-estar né pelo bem-estar cara exatamente tem gente que não entende isso é pelo bem-estar mano não tá esperando visita pô quero deixar aqui tudo certo não quero tá nada sujo não quero tá nada cheirando mal aqui tá tudo certo eu quero deixar limpinho e sobrancelha mano que a galera fala cara eu gosto de fazer sobrancelha mano e eu sou sobrancelhudo cara tipo assim ó meu pai também é essa genética mesmo mas ele é bem grossa e tal meu pai ele tem aquela facilidade de ter monocelha e tal onde que ele tira também cara eu tenho também se eu deixar sei lá uns dois meses na cena e ficou uma monocelona assim tipo vira cala assim aquela grande né então eu vou tirar agora deixar bonitinho e tal tem caras que gostam de deixar deixar aquela coisa desenhadona tipo a vibe de cristiano ronaldo mais das antigas chata lá né bem certinho não curto muito essa vai eu acho que daí aquela questão de harmonizar eu acho que desarmoniza visual com o visual é porque o negócio é de mais atenção do que deveria chamar o negócio tem que tá mais harmonizar tem que tá tudo funcionando junto você tá com visual tudo funcionando legal tipo o teu rosto tá bonito teu cabelo tá combinando ou tua barba tá comenta tudo como não tá show agora só tem uma coisa de estuando não fica legal então assim eu curto cuidar da minha sobrancelha só que daí eu tiro só o meião aqui aquela questão que tá tudo nascendo fora tenta acertar um pouquinho desenho mas eu acho que é que é o básico entendeu para deixar tudo legal tem um rolê gabigol também né gabigol clássico de sombrancelha de gabigol que aquela sombrancelha grossa desenhada parece que é feita na sharp deixa eu ver que eu te mostrar cara que eu assim ó eu sou o cara desligadaço de futebol mano tipo eu não sei como é que é o jogador coisa que eu tava interessado antes que eu tava vendo agora a treta que tava rolando na arquibancada antes hoje foi pancadaria hein eu tava mais interessado lindo que o jogo em si cara aqui ó sobrancelha de gabigol que é grossa desenhada tá tá sim sim mas isso aí é outra vibe né esse é classicona aqui do estilo né cara sobrancelha de gabigol né que é e bota dois risquinhos e aqui ó mas eu mandei um risquinho desse pô gabigol vamos vamos falar real aqui ó o homem melhorou muito hein esse aí era o gabigol esse aqui era o gabigol melhorou pra cara não o que o gabigol melhorou não sei se vai dar pra ver aqui ó que o gabigol melhorou você tá doido velho meu deus do céu mostrou nem achei que era ele quando eu vi aqui que é esse cara que ele tá mostrando não porque aqui ó ó ó o efeito do do o gabigol é um exemplo de glow up né glow up total velho porque ó o gabigol a barba harmonizou a cara dele o cabelo o rosto o corpo tudo mano o cabelo o corpo os dentes que mudou também e o tratamento pra pele né porque aquele adolescente repara tá com a pele toda fodida ainda é mesmo a cutane devia tá bombando ele era espinhodão eu também fui muito espinhodão na adolescência cara demais inclusive eu tenho bastante escatriz ainda não é isso daí pega e olha hoje nossa mano uma sobrancelinha de gabigol aqui ó a sobrancelinha a sobrancelinha desenhadaça mãe a sobrancelinha é tão grossa velho tão grossa que a meiuca aqui ó com a aparência de barba raspada se liga é mesmo ah mas ele deve fazer no na gilete né na navalha é porque olha não fica com a aparência de certeza e aí eu não curto essa aparência porque eu lembro que uma vez cara me incomodava com o fiozinho que vinha aqui ó e aí eu raspava e aí eu achava pô não ficava zoado ficava justamente com essa aparência e aí eu comecei a arrancar eu arrancava com pinça cara esse fio e aí eu acho que falta arrancar com pinça aí ele deve tá fazendo com navalha e tá ficando essa aparência ali ó o dente melhora também dente como melhora muito ah o dentão né mano top top porque um amigo que recentemente também colocou uns dentão assim mano ele tá outra história agora ele sorri à toa assim demais assim é outra história esse que você acabou de assistir foi um corte no nosso podcast com o Andrew pra você assistir o episódio completo clica aqui do lado vou deixar um outro corte que com certeza você vai gostar e não esquece de se inscrever no nosso canal valeu